Comecei Galera, hoje tudo bem? Olha a cebola hoje Ah não Cebola Dá um oi Dá um oi Tomas Oi galera A gente tem mais um vídeo aqui pro canal Agora eu estou mostrando cebola Junto com o John Cebola, olha aqui Olha no caminho Au Tira a selfie vai Tira a selfie galera Tirei Não foi selfie Mas você não está gravando Não Mas como que é isso então Ai cebola, para Para de morder a cebola Você vai me matar Você vai me matar Cebolinha Para com isso Você vai me matar Você vai me matar Para com essa frescura Olha aqui Tem uma foto Pode ser assassina O que que é isso? O que que é isso? Papai, o papai está chegando Papai dele é o meu pai Eu não estou gravando Eu não estou gravando Como você tirou foto então? Dá para fazer os dois Eita Tebolinha Oi O pai O pai O pai Ele está olhando o Jonathan É o cheiro de escudo É o cheiro de escudo Seu primo Daqui a pouco Ele gosta da salsicha Vai 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 É daqui a pouco Você quer gravar aí Toma É que eu vou gravar e a gente brinca Pera aí Ô pai Ele vai tomar banho mesmo? Vai Eu não estou pedindo Ai Olha o que ele fica fazendo Jonathan Nossa Olha lá que eu vi O cara está no telhado É o Snoopy Thomas Thomas coloca o telhado dele onde você está E ainda Aqui já tem uma sombra E dá para você sentar Não precisa Olha o Snoopy aqui Jonathan faz carinho em mim Eu gosto de carinho Mano não sei o que eu vou fazer então Esses pelos aqui Olha a cara dele Ele está mostrando os dentinhos Nosso cachorro está maior grande velho Você lembra quando eu te peguei no colo? Lembra? Cebola? A gente perguntou A pata de chuteira Olha o pinto nele Oliveira Olha o jota Olha o pinto dele Aspak moomo pequeno Olho No peido Linho branco Ele estava lavando fazendo cost pillars Ele não levanta a perna, ele faz o xixim parado. Ele é castrado. Eu não sei como ele faz os cães, você sabe? A cirurgia. Descorta o saco. É. Eu adoro, ele faz churro. Descorta o saco. Esse sim foi pro saco. A barbixa dele aqui. Eu gosto da sobrancelha de cebola, que é um monte de fio assim, é. Ele escova a dente de cebola. É, eu, o cebola escova a dente. Não, é que, é que, é, ele é muito, ele tem muito barco. Aí eu pego a escova e abro a boca dele e, aí ele tenta comer a pasta, mas eu acho que eu consigo escovar o dente dele. Não achou a bola, vamos gravar. Tá. Tchau, não, tchau, não, tchau. Tchau.